E a nossa equipe pegou a estrada essa semana para nos mostrar o trabalho que tem sido feito em uma escola lá no município de Tocantinha. Que trabalho, viu gente? Por lá os alunos cursam ensino médio paralelo a um curso técnico. Um deles é o Agrícola. Poderia ser um curso normal, mas graças aos esforços da direção e de um professor em especial, esse curso tem ido muito além do esperado. Vamos acompanhar. Tocantinha, cidade com história importante para Tocantins, teve seus primeiros registros envolvidos com a busca do ouro, terras e outras riquezas. A região é habitada pelos índios xerentes e banhada pelo rio Tocantins. Aqui nesta cidade pacata, encontramos no Colégio Estadual Batista Professora Beatriz Rodrigues da Silva um projeto que está dando o que falar. A ideia partiu durante a aula do curso técnico Agrícola, que tem como professor o agrônomo Raimundo Neres. Amanhã começa na sala de aula, depois todos seguem para este espaço, onde alunos e professores construíram canteiros e plantaram hortaliças orgânicas. As dúvidas que surgiram na sala de aula foram esclarecidas na parte prática. A nossa escola tem o curso técnico em agricultura, só que nós temos o curso técnico, mas nós não temos as máquinas, os tratores, essas coisas. Então nós decidimos fazer alguma coisa que eles pudessem aprender na prática. Aí surgiu a ideia da horta orgânica aqui na escola, juntamente com o professor Raimundo, que já tem muita experiência. Aí a gente está aí, já fizemos várias colheitas, vamos fazer a cobertura e vamos continuar com esse projeto, que é uma forma deles estarem aprendendo na prática. A aula termina no meio das hortaliças. Aqui os alunos podem aprender sobre manejo do solo, sistema de irrigação, espaçamento, técnicas naturais para combater as pragas. Eu não vou trazer de novo para cá a doença. A doença morre lá. Ela morre lá e fica lá. E ela vai voltar para cá na forma de adubo. Os alunos aprendem também sobre compostagem, um adubo orgânico criado a partir de folhas, esterco de carneiro ou de gado. A compostagem é feita com esterco, com palha seca e capim, mas também a gente pega o resíduo da cozinha, que sobe dos alimentos, trazemos para cá e vai reciclando esse material aqui. E o outro adubo que a gente utiliza é o biofertilizante. A gente pega as folhas verdes de mamona junto com feijão andu, misturamos com esterco e água. A partir daí ele fica ali fermentando por 30 dias e a gente pega aquele líquido e vai aplicando nas plantas. Tem um controle, favorece a nutrição e controla praga e doença. O professor Raimundo foi quem construiu esse pluviômetro. É um aparelho que mede as águas da chuva. Professor, explica melhor pra gente como é que funciona esse pluviômetro. Então, o pluviômetro serve justamente pra isso que você falou, pra medir a quantidade de chuva que cai numa área. A gente tem a disciplina de irrigação e lá eles ouvem isso na teoria. E aqui é bem simples. Depois que ocorreu uma chuva, a gente vem e olha nessa graduação, essa numeração, que significa a quantidade de milímetros. Significa que se choveu aqui uma chuva de 20 milímetros, significa que caiu 20 litros de água em um metro quadrado. Então, a partir de então, o conhecimento adquirido na teoria na sala de aula, ele vem aqui pro campo e aprende na prática. Então, é consolidado a teoria junto com a prática. Mesmo com as chuvas que caíram na região, a escola ainda sofre com a falta de água. Como a água do poço secou, eles estão utilizando a água da escola. Nós temos apenas um poço com profundidade de 12 metros, mas que agora, nesse momento, ele está seco. Então, nós temos que utilizar a água da rua, que é colocada pela Saniatins. E nesse momento, a gente passa a pagar mais caro a água, porque a água da rua, ela é tratada e tem um valor alto. Então, a gente fica prejudicado nesse sentido. A gente teve que dar uma diminuída na quantidade de produção. O pepino, por exemplo, ele consome muita água. Então, nós tivemos que retirar uma parte para diminuir o consumo de água. Pensando nisso, o professor Raimundo criou um sistema de irrigação artesanal. É bem conhecido, é chamado de chique-chique, né? A gente pega a mangueira preta e fura ela e coloca nesse furinho com tonetes. E aí a caixa fica elevada e, por gravidade, a água vai sair por esses furos irrigando ali as raízes das plantas. Então, construído também pelos alunos. Aprenda lá na teoria a questão da irrigação e chega aqui na prática, eles instalam e aprendem, coloca em prática esse conhecimento adquirido em sala de aula. O projeto tem apenas um ano que está sendo desenvolvido, o que deixou as aulas mais dinâmicas. Tudo que é utilizado para construir a estufa e a proteção para os canteiros veio de doações, inclusive o esterco. A taboca, os alunos encontraram no cerrado. 80% foi de doação, porque a escola não tem recursos. Então, a gente conseguiu a doação dos pais, doação de empresas, que esse material aqui é doado por empresas, e a gente vai tocando aí. A gente não tem vergonha de pedir.